Fala galera do canal, beleza? Recadinho rápido só para agradecer vocês, batemos 900 inscritos no canal, falta muito pouco para bater mil e hoje vai ter live, tá? Então vai ser um recadinho rápido só para avisar vocês que vai ter live hoje, então se você quiser ver um CSGOzinho aí bonito, já fica aí com a live ativada. Eu devo começar a fazer live, pessoal, mais ou menos aí à noite, não sei o horário ainda, mas eu vou estar postando na aba comunidade aqui para avisar vocês, beleza? Mas muito obrigado mesmo, 900 inscritos, quem sabe hoje ainda a gente bate mil, só vai depender aí da galera se inscrever, deixa o like para esse vídeo ir mais longe, se inscreve no canal e até daqui a pouco para a nossa live de CSGO galera, vejo vocês!